Oi gente, eu sou a Juliana. Eu vou ensinar vocês a fazerem rabanada. Tem uma tradição aqui na minha casa, há alguns anos já que sou eu que faço a rabanada das festas de final de ano. E há alguns anos também eu tenho sempre levado para a galera que trabalha comigo. E não é por nada não, mas ela é muito boa, gostosa. Então eu vou ensinar vocês como fazer uma deliciosa rabanada. Um litro de leite, uma lata de leite condensado, seis ovos, açúcar, canela, um pão de rabanada. A gente compra um pão de rabanada, desses que já é próprio para rabanada. Tem gente que faz com pão francês, mas eu gosto de usar esse pãozão que ele é mais maçudinho, mais encorpado. Então eu cortei em rodelas. As rodelas não podem ser muito finas, senão na hora que a gente molha no leite, nos ovos, elas podem quebrar, né? Rachar. Então desse tamanho assim vai estar bom. Vamos zupar um todo. Agora a gente abre um litro de leite. E uma caixinha de leite condensado. Aí eu vou pedir para o Breno me ajudar a misturar o leite com o leite condensado, porque como o leite condensado é bem mais grosso, né? Tem que fazer uma mistura homogênea. A mistura tem que ficar bem igualzinha. E aqui, abrir os seis ovos. Aí a gente bate os seis ovos também para ficar uma mistura homogênea. Agora a gente vai pegar o pão que cortamos, mexe, mergulha, né? Não precisa mexer, mas mergulha bem no leite. Dá uma leve escorridinha. Vira de um lado do outro. Passa no ovo. Também de um lado, do outro. E põe em tabuleiro. Você vai repetir isso com todas as fatias. Em bebeda. O que vai garantir que a sua rabanada vai ficar bem molhadinha e bem recheada, né? É esse processo aqui, é essa hora aqui. E também o tempo de descanso dele. E também o tempo de descanso dele. Agora chegou o momento de fritar. Você pega uma frigideira que seja fundinha, para a gente colocar o óleo. Tem que ser bastante óleo, infelizmente. Então, tem uma manha que minha mãe me ensinou, ou foi minha avó, não lembro, é colocar um fósforo dentro da gordura. E aí, quando ele acender lá dentro, quer dizer que a gordura está ótima e podemos começar a fritar as rabanadas. Tá bom? Então, vou aguardar um instantinho. Um jeito seguro é você colocar a rabanada aqui e ir colocando ela aos poucos. E aí, e aí, e aí? Tchau, tchau. Então, eu tenho uma relação muito boa com cozinha, porque eu tenho ótimas referências na minha família de mulheres que super mandam bem, sabe? E aí rabanada, aparentemente, e na verdade é, né? É bem fácil de fazer, porque é só o pão, corta, mergulha. E aí com o tempo eu fui assumindo de vez, assim, a rabanada agora sou eu que faço em todas as espécies de família, tanto Natal como Ano Novo, e todo mundo gosta, graças a Deus. E como uma das minhas formas de demonstrar que eu gosto da pessoa é serviço, eu amo cozinhar para as pessoas, sabe? E quando eu recebo o elogio da rabanada, e que é gostosa, e que fez bem receber rabanada, eu fico bem feliz, sabe? Então, é um prazer mesmo eu cozinhar, ver que a pessoa gostou, ficou satisfeita, e que quer repetir, e que quer que eu faça de novo. Então, eu não me importo de receber pedidos de rabanada, gosto pra caramba de cozinhar e de fazer, e ver todo mundo feliz. Agora chegamos na parte final, que é fazer a mistura do açúcar refinado com a canela. Eu gosto de bastante canela, então, isso aqui é bem a gosto mesmo. A mistura fica marronzinha, mistura aí, Breno, pro açúcar ficar bem... Aí agora você vai pegar um por um, deixa eu colocar, eu gosto de fazer assim, aí pode levantar com a colherzinha, pegar por cima, dar uma virada, pegar em todos os lados, vamos colocar, ajudar? Então, essa é a minha rabanada, muito simples e fácil de fazer, espero que você goste, faça aí na sua casa, e depois me conte se deu tudo certo, se todo mundo gostou. Engorda um pouquinho, mas faz muito bem pro paladar, pra reunir a família, né filho? É. É isso? Beijo. É muito bom!